Gabriela, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Muda de Vida? Então, eu não era feliz, eu não conhecia a palavra, buscava em outras religiões algo que me preenchesse. Eu era da Umbanda, eu fui durante seis anos da Umbanda, fui feita no Santo, tinha um relacionamento bem destrutivo, que passei por situações bem humilhantes, era um relacionamento homossexual, mas eu sempre busquei, sempre uma voz falava comigo, né? Dá tempo ainda de você realizar seu sonho, que sempre foi casar, ter uma família, e aí em setembro do ano passado, tudo mudou, né? Depois que a senhora ouviu essa palavra, essa palavra que sai do altar, ensinada pelo Ministério Muda de Vida, a sua vida mudou por completo, vale a pena participar dos propósitos, vale a pena participar dos projetos de conquista, ensinada pelo Ministério Muda de Vida? Vale super a pena e mudou completamente o meu jeito de pensar, até meu físico, as pessoas falam que eu estou melhor, que eu estou com uma luz, comecei a ter muita vontade de aprender cada dia a mais, de ler a palavra, vale muito a pena. O que o Ministério Muda de Vida representa na vida da senhora? Mudança total, da água para o vinho.